A mineração impacta porque ela devasta, né? Então tudo aquilo que tu vê, tudo aquilo que tu gosta, que tu preserva, ela ameaça. Ela impacta em tudo. No meu caso aqui, eles querem fazer uma barragem de rejeito nos fundos da propriedade, o qual quase que, bem dizer, inviabiliza a nossa permanência aqui. Minha família está aqui há 200 anos. Eu sou a quinta geração que eu sei da minha família e, de uma hora para outra, tu tem que sair do ambiente onde tu te criou, que tu viveu, que tu aprendeu, para dar lugar a um projeto minerário que é totalmente ao contrário daquilo que tu faz. Aquilo que tu produz pode não valer mais ou tu pode ter que produzir em outro lugar que tu não tenha o mesmo retorno, assim como ela destrói o meio ambiente e destrói todo um projeto de vida de alguém que está há anos ali ou de alguém que, como eu, chegou agora aqui e não quer ver isso tudo ser destruído. Eu trabalho aqui com meus piões são os cachorros. Eu saio para o campo, eles fazem uma festa. É uma alegria total. Entendeu? E o gado, eu trabalho, mas eu procuro... O bem-estar animal está presente, né? Tanto com o gado, com a ovelha, com o cavalo. Isso é uma... A gente trabalha com harmonia. É um animal que depende da gente. A vida dele depende da ação que a gente exerce sobre ela. Eu acompanho a aparição do gado. Se eu tenho que destrancar uma vaca, eu consigo destrancar sozinha. Levo na mangueira. Eu benzo também. Esses dias tinha um touro abichado, eu benzi o touro. Eu pego o terneiro, assinalo, eu castro, eu faço tudo. Se tiver que esquilar, eu esquilo, eu não tenho medo de nada. Esta região, ela tem um histórico de preservação. Eu não sou o único a preservar aqui. A gente preserva o campo, né? A gente não degrada. A gente trabalha nele colhendo aquilo que ele nos oferece. Que é aquilo que ele nos dá. E a mesma carne que eu ofereço, quando eu vendo, é a carne que eu como. Eu não comeria aquilo que eu... Se eu envenenasse alguma coisa, eu não ia... Eu próprio comer, entendeu? Chegar para um produtor de soja e dizer para ele que... Que ele... Se ele vai tomar água na onde ele pulverizou uma lavoura, aí ele não toma água ali. E eu sou capaz de tomar a água em qualquer sanga dentro da minha propriedade, porque ela é saudável. Tu olhar no horizonte e ver que tudo aquilo ali que tu está vendo, está à mercê de uma devastação, assim, ó. Que vai deixar por terra. E que eles vão embora, não tem respaldo nenhum. Tu fica perdido no meio da poeira e eles vão embora com todo o lucro, né? Que é destruir, que é em prol da evolução, do desenvolvimento que eles dizem. Que para mim desenvolvimento não é isso. Eu acho que o desenvolvimento tem que estar automaticamente ligado com a preservação. Senão ele não desenvolve nada, tu destrói. Tchau. 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 Tchau.